Na Tiro House tem alegria, tem alto astral Seja bem-vindo a Tiro House Tem alegria e também tem alto astral Então é o pessoal da casa da reimada A turma da montada, tu moras tanto à repente Que maravilha, sua gente está ligada por nós Tá ouvindo a minha voz, como um sator de vapor Chegue e influenciador, esse sim sem brincadeira Na Tiro House, a casa de primitiva O chuvano e saponeiro, eu quero cantar a repente Eu vou com essa palavra, tem um nele diferente Esse é que é paciente, pra ele eu quero cantar Esse bem-vindo o sá, estar aqui em São Paulo Acompanhando o embalo, então eu vou cantando A joga tá revolando, entra que segue em primeira Essa classe verdadeira, vamos aplaudir de pé E aqui está o Tiro, conquistador de mulher Eu que calou, 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 calou da Tiro House Eu que calou, 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 calou da Tiro House Esse jeito aí nós cantamos, vamos aplaudir de pé Eu já falei desse cabra, ele conquista as mulheres Aqui só tem a segura, que é um povo que tem fé Quer ver ele se irritar, é só te... Ah, o poder! Eu que calou, eu que calou, 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 calou da Tiro House Eu que calou, eu que calou, calou da Tiro House Eu que calou, eu que calou, calou, calou da Tiro House Essa é um cabo bacana do Nordeste brasileiro É! Mamãe eu que calou, 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 calou da Tiro House Mamãe eu que calou, calou da Tiro House Mamãe eu que calou, calou, calou da Tiro House É um segundo tirinha, esse é sem paciência Um cabo que eu admiro, é líder de audiência Esse é o editor Trabalha com consciência Mas ele só veve triste É o Fabinho Sofrência